Talentos da Terra no ar, de volta pela sua TV Morrinhos, canal 12, neste fim de semana, sexta-feira. E que bom estar com você, meu amigo, minha amiga. E neste segundo bloco, recebendo o Bagacho do Forró. Agora vamos aqui, a primeira canção do Talentos da Terra, com o Bagacho do Forró. Canção que vocês vão se apresentar amanhã, no show aqui em Morrinhos. Com certeza, é o sucesso do bagaço, chupa que é de uva. Essa música está tocando em todo o Brasil, a gente está viajando pra caramba, a gente só tem que agradecer. Legal. Você realmente, você é filho de quê? De baiano com italiano, olhos verdes, moreno, cabelos pretos. Tem uma mistura de argentino. Legal. Então vamos lá. Talentos da Terra no ar, recebendo hoje, Bagacho do Forró. Vai, 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 oh, oh, chupa, 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 que é de uva. É bagaço esse. Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho. Me dá seu coração, me dá seu coração. Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho. Te eixo de tesão, te eixo de tesão. Me deixa maluca, tira no mel da fruta, me mata de amor, me mata de amor. Me pega no colo, me olha nos olhos, me pensa que é bom, me pensa que é bom. Na tua boca eu viro fruta, chupa, quente e uva. Chupa, 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 quente e uva. Na tua boca eu viro fruta, chupa, 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 chupa. Ai, papá! E vem meu moranguinho, te pego de jeitinho. Te eixo de tesão, te eixo de tesão. Me deixa maluca, tira no mel da fruta, me mata de amor, me mata de amor. Me pega no colo, me olha nos olhos, me pensa que é bom, me pensa que é bom. Na tua boca eu viro fruta, chupa, quente e uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva mamãe Chupa minha filha Já chupei Me deixa maluca, tira no mel da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me pensa que é bom, me pensa que é bom Vai! Eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Na tua boca, boca, boca eu viro fruta Chupa que é de uva Pra ficar gostoso, a galera aprendeu esse refrão Todo mundo cantando comigo agora, vai! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão pra ficar bonitinho, viu? Galera, todo mundo tá se informado, vamos embora! Vai! 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 Joga a mãozinha pra cima, vai! 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 Agora canta comigo bem forte, quero ouvir, vai! Na tua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Na tua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Mais uma vez, vai! Na tua boca eu viro fruta Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa que é de uva Na tua boca, boca, boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupam, pastor! Chupam!